Fala aí galera! Beleza? Siga aqui de volta no canal trazendo pra vocês a continuação do Scribblenauts Desculpem a demora pelo tempo que passei sem gravar nada Tava doente velho Tava doente Passei uns 6 dias doentão pra caramba E fora o que eu já tinha falado no vlog passado que eu publiquei aqui pra vocês Eu tava com alguns problemas pra poder jogar porque eu tinha que chegar nos mesmos locais onde eu tinha parado Beleza? Então vamos continuar a nossa aventura com o Scribblenauts Beleza! Estamos aqui na fazenda do Edwin e vamos para o Mapa Mundi Beleza! Como vocês podem ver nós vamos agora para o Colégio do Quinteiro Lá tem 1 Starwright completa e 8 pedaços de Starwright Vamos lá! Colégio do Quinteiro Beleza! Tem várias quests pra fazer Vamos aqui agora salvar a nossa irmã Com consequência disso vamos ter que ajudar o mundo e salvá-lo juntamente com a nossa irmã Então primeiro abrir nossa visão Starwright Bem, o que tiver douradinho são missões E o que tiver com essa estrelinha aqui em cima é uma missão Starwright full completa no caso Vamos ver esse rapazinho aqui Deve haver algo para saudar no topo desse mastro Beleza! Beleza! Vamos fazer uma bandeira Vamos fazer uma bandeira Tá lá cara! Bem, o primeiro pedaço de Starwright foi completo Esse meu fone de ouvido ficar escorregando agora Beleza! Vamos aqui agora Coloque uma criatura em mim para a classe Vamos colocar um rato Um roedor Beleza! Um mascote da classe Um ratinho Vamos lá! Quero fazer todos virem Vamos colocar um adjetivo e vamos colocar nele Engraçado Foi? Foi na hora! Vamos ver se essa mocinha também vai Vai também Quero conhecer alguém no meio da sua carreira Um estudante Será que vai? Um homem estudante Eu creio que não vai dar não, né? Ah, beleza! Entendi Professor Tá na cara, velho Caramba! Ela casou com o professor Não, velho! Caraca! Que OP, velho! Caramba! Ela casou com o professor ficou rica, velho! Bem, vamos fazer a missão Starwright por último, né? Vamos ver Aqui Proteja-me das bolas da queimada Proteja-me das bolas da queimada Uma armadura peitoral Vamos ver Caramba! Não foi assim, 100% que era para fazer não, mas deu certo, né velho? Vamos lá Vamos fazer um Starwright de novo Aqui Coloque algo na minha panela para servir os alunos de almoço Beleza! A panela dela é essa aqui Caramba! Deu Deu God! Caramba! O almoço está servido Caramba! O pinha passou mal, velho! Beleza! Vamos lá! Falta só mais um Aqui Este parquinho é sem graça Ele parece ser de brinquedos mais divertidos Bem, vamos colocar um adjetivo Novo Será que divertido vai? Diver Diver Tido Vamos ver Bem, não deu em nada aqui Vamos tirar este adjetivo então Vamos tirar o adjetivo deste aqui também Bem, ele está falando Hummm Vamos colocar um balanço Vamos ver se vai dar certo isso Balanço de parque Caramba! Botei um balanço Isso virou o céu e a terra Velho em cima, tá ligado? Beleza! Mais um StarWrite Vamos lá agora Resolver a StarWrite completa Que eu fiz os pedaços da StarWrite Vamos fazer agora a StarWrite completa Ajude a aluna A ganhar A feira de ciências criando uma criatura Covarde Bem, é um jogo que eu adoro jogar Ele é muito espontâneo Você pode fazer muitas coisas, tá ligado? Cara, o que vem na sua cabeça você pode fazer, velho São múltiplas respostas Começou a feira anual de ciências Ajude a aluna a ganhar criando uma forma de vida Primeiro dê uma fonte de nutrição ao Paramécio Fonte de nutrição Fonte de nutrição Cara, eu não sei o que eu estou fazendo agora, velho Ah, beleza! Uma boca, né? Primeiro eu vou poder fazer isso Foi? Ah! Fonte de nutrição Acho que deve ser algum tipo de comida, né? Primeiro eu vou ver Comida Carne de boi Foi! Caramba, foi! Agora eu preciso de um pouco de calor para crescer Vou pegar o sol Caramba! Caramba, velho! Uau, está começando a crescer! Devo dar algo necessário ao corpo de uma criatura Um braço Um braço Caramba, eu dei um braço e ele virou pernas, tá ligado? Agora ele está começando mesmo a crescer Depois precisamos integrá-lo à sociedade Agora eu posso botar uma boca, né, velho? Não Ok, não foi ainda, vamos ver Agora ele está começando a crescer Depois precisamos integrá-lo à sociedade O que é que ele precisa agora? O que é que ele está precisando agora, velho? Será que é um roupão? Foi! Foi! Caramba, roupão! Por fim, devemos dar um nome a ele Coloque letras na tela e ligue o interruptor Vamos ver aqui um nome bem zoeira, velho! Vamos ver aqui um nome bem zoeira, velho! Hehehehe Ah, esse jogo é muito da hora, velho! Na moral Como é que agora eu posso ligar aqui? Como é que eu posso interagir? Chichipap Chichipap O nome do bichinho, pronto! Caramba, que... Não, esse jogo é muito fera, velho! É show demais, velho! Caramba, velho! Que jogo irado, velho! Bem, beleza, vamos centralizar no max de novo Vamos pegar Starwrites completa Eu tenho no total de 18 Starwrites Caramba, muita coisa já, velho! Nível concluído Concluímos mais um nível Bem, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez Muito obrigado pelo apoio de vocês Que vocês tem dado aqui ao canal E... Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando agora ao canal E não se esqueçam Não se esqueçam de avaliar o vídeo Com o seu like O favorito E divulgar nas suas redes sociais Para poder ajudar a nossa família a crescer cada vez mais, beleza? Aqui no canal City Hard Boy Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Que eu vou fazer uma live Vou marcar com vocês E vai ser uma live daora pra caramba, velho! Beleza? E eu vou ver se eu faço mais... Eu costumo fazer muita live no Twitch TV Mas eu vou deixar umas no YouTube também Pra poder... Quem não acompanha no Twitch TV Poder ver no YouTube, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Eu fui!